Bases para a formação da família As funções da família Todos nós temos uma imagem ideal de família. Esta família ideal, descrita por Goldani, é formada por um casal heterossexual, ou seja, por um homem e uma mulher, legalmente casados, com dois filhos, um de cada sexo, e todos vivendo juntos e em uma casa própria. O marido tem emprego fixo e salário suficiente para prover todas as necessidades da família, portanto ele é, neste modelo, o principal provedor. A mulher é a dona de casa, responsável pela economia doméstica, pela organização da casa, pelo cuidado com as crianças, os adolescentes, os idosos e os doentes. Neste contexto, quando a mulher trabalha fora de casa, é em tempo parcial e para ajudar o marido. Outra alternativa para a complementação da renda familiar é a mulher ocupar-se de alguma atividade de geração de renda, costurar, fazer salgadinhos, doces, entre outras, na sua própria casa. Se ela trabalhar fora de casa em tempo integral, ainda assim é esperado que ela realize as atividades domésticas perfeitamente bem, afinal estas atividades são entendidas como próprias das mulheres. As crianças e os adolescentes frequentam regularmente a escola e a exploração do trabalho infanto-juvenil não existe. Esta família está livre de todo o conflito e, mais ainda, de qualquer violência entre o marido e a esposa, entre pais e filhos ou entre irmãos. Este texto poderia ser o do último capítulo de uma novela, porque retrata uma família idealizada como feliz. As famílias brasileiras ao longo da nossa história foram se transformando, a frequência dos casamentos legais diminuiu, o número de separações aumentou, o de recasamentos cresceu, outros arranjos sexuais na formação dos casais são experimentados, o número de néssementos diminuiu, assim como o número de filhos por casal. Um grupo expressivo de adolescentes torna-se mãe, algumas mulheres vão experimentar a maternidade pela primeira vez após os 30 anos. Há homens e mulheres que escolhem a paternidade e a maternidade, mas não o casamento, assim como há homens e mulheres que escolhem, se observarmos as famílias do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, vamos encontrar alguma bem parecida com este modelo. Provavelmente, sim. Mas todas as famílias do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país são iguais a este modelo. Com certeza, não? Por quê? O casamento, mas não a maternidade e a paternidade. Houve um aumento significativo de mulheres que conquistaram grau de escolaridade mais alto, ingressaram no mercado de trabalho, exercendo as mais diferentes profissões, e têm ainda de conciliar estas atividades com o trabalho doméstico. Há homens que se voltaram para as ocupações antes consideradas próprias das mulheres e alguns que assumiram as tarefas domésticas integralmente, enquanto suas companheiras trabalham fora de casa, ou parcialmente, dividindo com elas o cuidado com a casa e os filhos. Muitos lores brasileiros são chefiados e sustentados pelas mulheres, outros, nos quais os homens estão desempregados, os responsáveis por prover a família são as mulheres, as crianças e os adolescentes. Atualmente, homens e mulheres buscam estabelecer relações mais igualitárias entre si. As crianças, os adolescentes e os jovens são considerados sujeitos de direitos, e não menores. Tratados quase como propriedade dos pais e dos adultos. Eles buscam ser ouvidos tanto em casa, na família, quanto no grupo social mais amplo, e suas opiniões e escolhas têm sido levadas em conta, em graus variados. Se perguntarmos aos mais velhos, pessoas com idade superior a 70 anos, sobre a relação que eles, quando crianças, estabeleciam com seus pais, avós e tios, provavelmente vamos escutar que tudo era muito diferente dos dias atuais, que as crianças deveriam obedecer, e não se intrometer em conversa de adulto. Todas estas transformações na família estão relacionadas às mudanças na estrutura econômica e política do nosso país, e também às mudanças de valores que foram construídas ao longo das gerações. Todos nós conhecemos famílias formadas por pai, mãe e filhos, mas também famílias formadas pela mãe com seus filhos, pelo pai com seus filhos, pela mãe com seus filhos, a avó e os tios, pela mãe com seus filhos e seu companheiro, ou pelo pai com seus filhos e sua companheira, entre outros formatos. Também quando assistimos à televisão, vemos nas novelas muitas formas de organização familiar que refletem o que acontece na sociedade. Todos estes fatos demonstram que a família tem uma enorme capacidade de adaptação e de mudança ao longo da história. Estas mudanças e a diversidade de estrutura e dinâmica das famílias acabam por nos dar a falsa impressão de que as famílias estão desestruturadas, em crise ou até ameaçadas de desaparecer, quando na verdade existem muitos modelos de família que convivem no mesmo espaço social e ao mesmo tempo, nuclear simples, família em que o pai e a mãe estão presentes no domicílio, Além disso, todas as crianças e os adolescentes são filhos desse mesmo pai e dessa mesma mãe. Não há mais qualquer adulto ou criança, que não sejam filhos, morando neste domicílio. Monoparental feminina simples, família em que apenas a mãe está presente no domicílio vivendo com seus filhos e, eventualmente, com outras crianças e adolescentes sob sua responsabilidade. Não há mais nenhuma pessoa maior de 18 anos, que não seja filho, morando no domicílio. Monoparental masculina simples, família em que apenas o pai está presente no domicílio vivendo com seus filhos e, eventualmente, com outras crianças e adolescentes sob sua responsabilidade. Não há mais nenhuma pessoa maior de 18 anos, que não seja filho, morando no domicílio. Monoparental feminina extensa, família em que apenas a mãe está presente no domicílio vivendo com seus filhos e ainda com outras crianças e adolescentes sob sua responsabilidade e outros adultos sem filhos menores de 18 anos, parentes ou não. Monoparental masculina extensa, família em que apenas o pai está presente no domicílio vivendo com seus filhos e ainda com outras crianças e adolescentes sob sua responsabilidade e outros adultos sem filhos menores de 18 anos, parentes ou não. Nuclear extensa, família em que o pai e a mãe estão presentes no domicílio vivendo com seus filhos e outras crianças e adolescentes sob sua responsabilidade, além de outros adultos, parentes ou não do pai e barra ou da mãe. Família convivente, famílias que moram juntas no mesmo domicílio, sendo ou não parentes entre si. Cada família pode ser constituída por pais-mãe-filhos, por pai-filhos, ou por mãe-filhos. Outros adultos sem filhos, parentes ou não, podem também viver no domicílio. Nessa categoria foram também agrupadas as famílias compostas de duas ou mais gerações, desde que, em cada geração, houvesse pelo menos uma mãe ou um pai com filhos até 18 anos. Família nuclear reconstituída, família em que o pai e barra ou a mãe estão vivendo uma nova união, legal ou consensualmente, podendo também a companheira ou o companheiro ter filhos com idade até 18 anos, vivendo ou não no domicílio. Outros adultos podem viver no domicílio. Família de genitores ausentes, família em que nem o pai nem a mãe estão presentes, mas na qual existem outros adultos, tais como avós, tios, que são responsáveis pelos menores de 18 anos. Família nuclear com crianças agregadas, família em que o pai e a mãe estão presentes no domicílio com seus filhos e também com outras crianças e adolescentes sob sua responsabilidade. Não há outro adulto morando no domicílio. Família colateral, aquela composta por irmãos e irmãs maiores e barra ou menores de 18 anos, sem a presença dos pais, de qualquer outro parente ou adulto não parente. Família homoparental, aquela composta por um casal formado de pessoas do mesmo sexo, com os filhos nascidos de uniões heterossexuais anteriores, de um ou de ambos os parceiros, ou com filhos adotados menores de 18 anos. Esta lista não é definitiva, porque, como já vimos, as famílias são dinâmicas e se transformam ao longo da história. O objetivo desta lista é mostrar a diversidade de organização e dinâmica familiar. Esta diversidade traz enormes desafios para todos nós, especialmente para os que trabalham diretamente com as famílias, realizando cotidianamente as políticas de assistência social que visam a promoção e ao exercício da cidadania de homens e mulheres, a proteção dos direitos de crianças, adolescentes, jovens e idosos. Nossos desafios com viver com a diferença, as famílias atualmente, como vimos, são constituídas de muitas formas, e uma forma não é melhor ou pior do que a outra, elas são apenas diferentes entre si. Isto quer dizer que não há um modelo certo nem um modelo normal de família. Respeitar a diferença, significa fundamentalmente não tratar a diferença como desigualdade e buscar romper com os preconceitos. O preconceito leva à discriminação, ao isolamento, à exclusão. Seja qual for o modelo de família, todas elas têm deveres e responsabilidades para com os seus membros em fases especiais da vida, tais como a infância, a adolescência, a juventude e a velhice. O Estatuto da Criança e do Adolescente ECA considera que a família é fundamental para a realização e a defesa dos direitos da criança e do adolescente, direitos à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito e à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, ao lazer, à cultura e ao esporte. O ECA prevê ainda que a família deve ser protegida e amparada pelo poder público para que possa realizar plenamente suas funções e responsabilidades. Neste sentido, as ações primárias de atenção à família devem ter o sentido de ampará-la e não de substituí-la. Os impedimentos para a realização plena, pela família, de suas funções são de diversas ordens. Vamos destacar apenas dois para as nossas reflexões na situação extrema de pobreza, a família deve ser incluída em programas de lenda mínima e de qualificação profissional de adultos para a geração de lenda. Nas dificuldades de ordem socioafetivas de relacionamento e de diálogo entre o casal e destes com os filhos, é preciso criar espaços para a reflexão e a elaboração dos problemas vividos no cotidiano, por exemplo, grupo de apoio para os pais. Tanto a inclusão em programas de lenda mínima quanto em grupos de apoio podem ser estratégias para a superação das dificuldades que impedem a família de realizar os seus deveres e responsabilidades e, ao mesmo tempo, para a prevenção da eclosão de violência doméstica. Estas ações não podem ser de responsabilidade de um único órgão ou programa, e sim de uma rede formada por equipamentos tanto públicos quanto comunitários. Mas quando a família, seja de que modelo for, violar os direitos de crianças e adolescentes, ela deve ser responsabilizada pela sociedade e pelo poder público. O poder público, nas mais diversas instâncias, deve tomar a seu encargo o papel de proteger as crianças e os adolescentes, mas também de mediar as relações entre os pais e adultos responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes buscando superar as condições que geraram a violação de direitos. Se for impossível a superação dessas condições, para que as crianças e os adolescentes possam retornar ao convívio familiar, será preciso buscar, na família extensa ou substituta, meios para que as crianças e os adolescentes possam realizar o seu direito de convivência familiar e comunitária. Estas concepções norteiam a medida socioprotetiva de acolhimento institucional prevista pelo ECA. Todas as considerações acima trazem uma consequência prática para as nossas ações cotidianas, não podemos planejar e executar qualquer projeto de assistência e proteção às crianças e aos adolescentes sem considerarmos as particularidades das famílias com as quais trabalhamos. Estratégias para a intervenção junto às famílias atendidas pelos diversos programas. A entrevista às entrevistas com as famílias podem ser feitas em vários momentos do processo de trabalho. Na fase inicial, a realização da entrevista com pais, tios, avós ou responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes objetiva uma aproximação com a família que possibilita conhecer os modos próprios de organização da vida cotidiana, as dificuldades vividas e as formas de enfrentamento dessas dificuldades. Podemos também avaliar as demandas da família, suas expectativas e disponibilidades. A entrevista é ainda uma oportunidade de percebermos o grau de conhecimento da família sobre os equipamentos sociais e públicos disponíveis em sua comunidade, além da inclusão e frequência de seus membros nos programas sociais oferecidos. A entrevista é uma situação de interação entre, no mínimo, duas pessoas. É também um ótimo recurso para resgatar a história familiar. Mas ela não deve parecer um interrogatório policial, e sim uma conversação na qual o entrevistado se sinta acolhido e escutado. Escutar é a palavra-chave na entrevista, não apenas escutar o que seu entrevistado diz com palavras, como também com o corpo. O corpo fala. Para escutar, é preciso uma postura de interesse pelo outro, considerar o que está sendo dito. Não é necessário que o entrevistador fique calado o tempo todo, é possível estabelecer um diálogo. Ambiente, imagine uma entrevista em local sem privacidade alguma, sala barulhenta ou onde algumas pessoas transitam ou interrompem constantemente. A situação fica tensa, o entrevistado irá sentir-se constrangido e será difícil estabelecer um laço de confiança entre o entrevistado e o entrevistador. Por isso, é fundamental preparar o ambiente para a realização da entrevista, uma sala silenciosa onde o entrevistado e o entrevistador tenham privacidade e não sejam interrompidos. A preparação do ambiente revela a disposição de acolher as pessoas. Esclarecimento, é preciso esclarecer o entrevistado quanto aos motivos e objetivos pelos quais ele foi convidado para a entrevista. O entrevistado, seja qual for o fato que motivou a entrevista, precisa compreender a razão de sua presença naquele lugar e se sentir à vontade para responder o que lhe for perguntado. Atitudes do entrevistador O entrevistador deve ser pontual e saber o nome do entrevistado. Todos nós gostamos quando somos chamados pelos nossos nomes, afinal este é um sinal de reconhecimento. A postura do entrevistador é importante, ele deve procurar olhar para o entrevistado e desta forma comunicar que está interessado na sua narrativa. Anotações A anotação, durante a entrevista, pode inibir o entrevistado, se for necessário anotar alguma informação, peça-lhe licença para fazê-lo. Terminada a entrevista, tente lembrar o que foi dito e anotar o que poderá ser útil para o acompanhamento posterior daquela família. É possível realizar várias sessões de entrevista com a mesma família. Em alguns momentos, podemos começar entrevistando um membro da família, aquele que demandou a entrevista ou que foi encaminhado para ela, e depois marcar um encontro com todo o grupo familiar. Podemos também realizar entrevistas coletivas, ou seja, com todos os membros da família ao mesmo tempo. No caso de haver crianças pequenas, podemos deixar, na sala da entrevista, alguns brinquedos, papel e giz de cera para que elas desenhem. Os brinquedos e o desenho são os meios de expressão das crianças. Para a realização de uma entrevista, é preciso ter alguns cuidados. Elaborar um roteiro prévio, qual o tema da entrevista e quais dados pretendisse obter. No entanto, o roteiro não deve ser uma sequência de perguntas fechadas, que interrompa a fala do entrevistado. Ele funciona como um mapa para ajudar o entrevistador a não se perder no caminho. Se for necessário fazer outra entrevista com a mesma família, os dados da primeira entrevista são muito úteis. O entrevistador pode iniciar a entrevista com estes dados. Por exemplo, na semana passada, você havia dito que. Podemos também realizar uma entrevista com a família no momento do encerramento de um processo de acompanhamento. Neste caso, o grande objetivo da família é o de avaliar o processo. Os dados da avaliação são muito úteis para o aprimoramento do trabalho que realizamos. Podemos sugerir à família que faça um desenho coletivo. Oferecemos uma folha de papel pardo e giz de cera. Esta é uma oportunidade para observarmos a interação da família de maneira lúdica, ou seja, esta atividade parece uma brincadeira, mas na verdade é um facilitador para a expressão de sentimentos, emoções, dificuldades. Depois de concluído o desenho, devemos conversar com a família sobre a sua produção. Eles poderão contar uma história sobre o desenho, e o responsável pelo trabalho poderá fazer as relações entre o desenho, sua história e a situação atual da família. Dramatização é um recurso para o trabalho em grupo. Serve para esclarecer melhor um tema confuso, para sensibilizar as pessoas a fim de que compreendam o ponto de vista do outro, as dificuldades que cada um tem para exercer cotidianamente os seus papéis de pai, mãe, marido, esposa, filho, a, professor, a, educador social, entre outros. A dramatização pode também ser um recurso para a problematização de um assunto novo para o grupo. No grupo de pais ou responsáveis pela criança e pelo adolescente, vamos escolher coletivamente um fato para ser dramatizado e, também em conjunto, decidir a distribuição dos papéis. Este fato deve ter sido significativo para o grupo, pode ter sido vivenciado na comunidade, na igreja, na escola, no posto de saúde, como também ser uma notícia de jornal ou uma cena de novela. Terminada a dramatização, o grupo é convidado a discutir a experiência. É preciso tempo e espaço para conversar sobre o que cada um pode pensar sobre aquele fato, o que sentiu e o que aprendeu. Grupos de reflexão O recurso de formar grupos com famílias para discutir problemas comuns e buscar construir soluções tem sido bastante promissor. As pessoas se sentem encorajadas quando estão entre iguais. Perceber que há outras pessoas com problemas semelhantes encoraja a expressão e fortalece a solidariedade grupal. Na primeira fase do trabalho, faremos um levantamento dos temas de interesse do grupo. É importante que o animador não leve nada pronto, pois levantar os temas de interesse com o grupo é um meio de responsabilizá-lo pela tarefa. Na segunda fase, discutiremos cada tema com base na percepção e nos valores dos membros do grupo. O grupo fará um inventário do que sabe daquele assunto e de suas fontes de informação. Para que esse conhecimento inicial possa ser transformado, é preciso, em primeiro lugar, valorizá-lo. Na terceira fase, levantaremos dúvidas sobre os assuntos tratados, faremos uma lista de perguntas e planejaremos coletivamente como resolver as dúvidas. Por exemplo, a decisão pode ser convidar um palestrante, neste caso, a lista de perguntas deverá ser encaminhada a ele para preparar seu contato com o grupo. Na quarta fase, o grupo fará seus comentários sobre a palestra e a avaliação dos resultados, as dúvidas daquele tema foram esclarecidas. Qual será o próximo assunto a ser discutido? A organização do trabalho em fases dá ao grupo a noção de continuidade e, ao mesmo tempo, de uma tarefa que tem princípio, meio e fim. Qual o ponto comum entre as estratégias de intervenção propostas? A família, seja qual for sua configuração, é um grupo de sujeitos ativos, que tem problemas e dificuldades, e também possibilidades. Vamos potencializar as possibilidades, fazer uma aliança com os aspectos positivos. Levar tudo pronto e colocar as famílias numa posição passiva, desvalorizar suas potencialidades e considerar que elas não têm qualquer conhecimento e possibilidade trazem alguns efeitos indesejáveis, resistência a qualquer tipo de proposta, cristalização da baixa autoestima, indisponibilidade para a mudança. Registro das experiências não é uma tarefa fácil, para as equipes que trabalham nos programas destinados à família, registrar suas experiências. As demandas do cotidiano exigem ações rápidas, contínuas e imágenes. Todos nós temos na cabeça a imagem do bombeiro apagando incêndio. Ainda assim, toda intervenção realizada deve ser registrada. O registro é um ato político capaz de dar visibilidade à situação das famílias, seus problemas, suas necessidades, bem como, as necessidades das equipes de trabalho. Por meio dos registros, é possível avaliar as intervenções e buscar o aprimoramento delas. A prática cotidiana é uma maneira de produzir conhecimento e, deste modo, o registro é uma forma de fazer com que este conhecimento possa circular entre aqueles que trabalham com famílias nos diversos programas e aqueles que pesquisam e estudam as famílias. Este registro, então, torna-se um importante elo de ligação entre a teoria e a prática. A teoria produz a prática, mas também a prática produz a teoria. O nome deste movimento é Praxis. As famílias são diferentes, mas são iguais. Como? A família, seja qual for o seu modelo, é uma referência na vida de homens e mulheres, independente de idade, vinculação étnico-racial ou país de origem, ou seja, em todas as sociedades humanas, existe família. Mas cada sociedade tem normas particulares que norteiam a organização familiar, e cada família se organiza de modo singular. Quais são as funções universais da família? A família é responsável pela socialização primária de suas crianças, isto quer dizer que é na família que a criança aprende a falar, conhece as regras de sua sociedade e internaliza as noções de certo e de errado. Além disso, a família transmite aos seus membros hábitos alimentares, tradições, valores éticos, religiosos, modos de comemorar os aniversários e os casamentos, e de lidar com a morte. A teoria. O nome deste movimento é Praxis. As famílias são diferentes, mas são iguais. Como? A família, seja qual for o seu modelo, é uma referência na vida de homens e mulheres, independente de idade, vinculação étnico-racial ou país de origem, ou seja, em todas as sociedades humanas, existe família. Mas cada sociedade tem normas particulares que norteiam a organização familiar, e cada família se organiza de modo singular. Quais são as funções universais da família? A família é responsável pela socialização primária de suas crianças, isto quer dizer que é na família que a criança aprende a falar, conhece as regras de sua sociedade e internaliza as noções de certo e de errado. Além disso, a família transmite aos seus membros hábitos alimentares, tradições, valores éticos, religiosos, modos de comemorar os aniversários e os casamentos, e de lidar com a morte. A família também faz uma mediação entre os indivíduos e a sociedade mais ampla. É a família que inicia a criança nas práticas religiosas, por exemplo. Também é ela que leva a criança a frequentar a escola, que, por sua vez, demanda que a família acompanhe a trajetória escolar da criança. A família não pode substituir nem a sociedade nem o Estado na defesa e promoção dos direitos de cidadania de suas crianças e seus adolescentes, mas pode e deve mediar e lutar por esses direitos, e precisa ser amparada, quando necessário, para realizar seu papel. As funções universais da família não devem ser tomadas para uniformizar todas as famílias, e sim para compreender alguns limites éticos. A postura ética indica o que a família deve fazer e, ao mesmo tempo, o que não deve fazer. Ela deve cuidar de suas crianças, e não abandoná-las ou maltratá-las, seja qual for seu modelo ou sua estrutura. São funções da família, a proteção de seus membros, em especial as crianças, os adolescentes, os jovens e os idosos. Para que esta função se compra, os membros da família negociam internamente a divisão de papéis e de tarefas. Além disso, a família pode necessitar de uma série de equipamentos sociais, públicos ou privados, que a auxiliem a desempenhar suas funções. A divisão do trabalho e a divisão interna de papéis que facilitem a sobrevivência do grupo e a manutenção do domicílio. A aprendizagem dos papéis de homens e mulheres, adultos e crianças. Estes papéis são variados entre as diversas sociedades e culturas. A vivência da sexualidade e da afetividade. As famílias são organizadas por regras que regem a vivência da sexualidade e da afetividade, compartilhadas pela sociedade em geral. O incesto é proibido, o abuso sexual contra crianças e jovens deve ser combatido. Quando estes fatos acontecem, são tratados como violação das leis e dos direitos individuais, e os autores de tais atos são responsabilizados e punidos. As relações entre parentes. Cada membro experimenta vários tipos de relações dentro do seu grupo familiar. Por exemplo, a relação entre pais e filhos é diferente daquela vivida entre irmãos. Existem expectativas distintas sobre cada membro do grupo familiar e seus parentes, o grau de obediência e solidariedade devida, os limites da autoridade de cada um, a regulação das trocas afetivas, entre outras. Nesse conjunto é que serão definidas as relações entre mães-filhos, pais-filhos, genrossogros, tios-sobrinhos, irmãos-irmãs. Famílias em situação de risco A palavra risco tem muitos sentidos, aventura, incerteza, imprudência, imprevidência, perigo, entre outros. Nos jornais, a palavra risco muitas vezes vem acompanhada de outras, investimento de risco, na economia, esporte de risco, o alpinista radical que escala a montanha mais alta do mundo, comportamento de risco, na área da saúde. O risco envolve dimensões negativas e positivas. Na época das chuvas, são divulgadas as condições das áreas de risco de uma cidade que devem ser evitadas porque são perigosas e os deslizamentos de terra podem causar mortes. Esta é uma dimensão negativa. O risco-aventura está ligado a uma ideia de superar obstáculos e vencê-los. No esporte radical, há risco, e vencê-los é o objetivo do esportista. O investidor de valores corre risco para ganhar dinheiro. Há profissões de risco, como a dos bombeiros, que são muito valorizadas pela população. A ideia do risco está relacionada ao planejamento do futuro e à invenção de meios para avaliar os riscos, com o objetivo de preveni-los e controlar as situações que produzem riscos. No campo das políticas públicas voltadas para as famílias e suas crianças e seus adolescentes, encontramos frequentemente as expressões famílias em situação de risco social e crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Qual o sentido deste risco? As famílias em situação de risco pessoal e social têm sido descritas como famílias cujos membros apresentam baixo grau de escolaridade e recursos econômicos e culturais limitados ou precários. Além disso, os estudiosos e os trabalhadores sociais que lidam diretamente com as famílias em situação de risco têm percebido que tais famílias mostram padrões de comunicação e de socialização difíceis em relação às crianças, o que muitas vezes leva ao risco da violência ou da fragilização dos vínculos. Não se trata de afirmar que somente as famílias pobres estejam em risco pessoal e social, e sim que as condições exacerbadas de carência material e cultural são um fator que contribui para a precarização das relações afetivas. As famílias vivem em um contexto social mais amplo e, neste sentido, é preciso considerar que a precarização do mundo do trabalho quer dizer, a diminuição dos postos de trabalho em todo o mundo, as longas jornadas, a diminuição dos salários, aliadas à baixa escolaridade e formação profissional são determinantes na produção da pobreza e da exclusão social. Risco-problema-risco Muitas vezes, o risco só é percebido quando um problema se manifesta. Exemplo, situação, a criança fora da escola. É um problema, uma violação do direito à educação da criança, previsto no ECA. É um risco imediato, porque, quando não está na escola, a criança pode estar na rua exposta a toda sorte de violência, ser explorada tendo de trabalhar, seja no espaço público ou doméstico, e também é um risco futuro, porque a baixa escolaridade vai levá-la a postos precários de trabalho, a exclusão social e a perpetuação da pobreza. É preciso verificar por que aquela criança está fora da escola. Esta situação pode revelar uma série de problemas, não há vagas na escola. Há vaga em uma escola muito distante de sua casa. A criança não foi matriculada porque não tem certidão de nascimento. A criança não frequenta a escola porque trabalha. A criança não frequenta a escola porque está doente. Examinando o problema atual de cada família, encontramos a situação de risco que o gerou, assim como o problema atual gera outros riscos futuros. A expressão círculo vicioso dá a ideia dessas relações entre os problemas atuais e os riscos futuros. Enfrentando os riscos Para enfrentar os riscos, é preciso acionar a rede, estabelecer parcerias com as instituições públicas e comunitárias, e, mais importante, considerar a potencialidade das próprias famílias. Elas precisam ser acolhidas, pois são pontos da rede de proteção às crianças e aos adolescentes. Ações primárias Elas têm um caráter preventivo. Os espaços da escola, da unidade de saúde, das igrejas, dos centros de convivência oferecem múltiplas possibilidades para os encontros entre as famílias. Rodas de conversação sobre temas de interesse das famílias, educação dos filhos, saúde, sexualidade, construção de autonomia e de limites, entre tantos outros. Transmissão de habilidades, ou seja, encontros intergeracionais para o compartilhamento de receitas culinárias, formas de cultivo de hortas domésticas, confecção de brinquedos, brincadeiras, artesanato. Exibição de filmes, seguida de debate, de compartilhamento da apreciação do filme. Conferências planejadas, de modo a permitir a participação de todos. Programas de geração de lenda, inclusão dos adultos da família em cursos de capacitação para o trabalho e em iniciativas para a geração de lenda. Estas são algumas sugestões para que as relações comunitárias, estabelecidas pelas famílias, façam parte do cotidiano do bairro, da vila, da comunidade. Ações secundárias elas têm caráter de restauração, de reparação de um dano causado nos vínculos familiares entre pais e filhos. Podemos entender a medida socioprotetiva de acolhimento institucional de crianças e adolescentes como uma ação secundária que visa proteger a integridade física, emocional e moral da criança e do adolescente e estabelecer mediações com as instituições operadoras do direito, a própria família e a comunidade, para que a situação de violação dos direitos seja superada. Tomada isoladamente, a medida de acolhimento é limitada e precisa estar associada a outras ações. Atendimento especializado para o caso de os membros da família usarem ou abusarem de drogas lícitas ou ilícitas, e psicoterápico para a criança e o adolescente. Atendimento psicoterápico para a família. Atendimento psicoterápico para a criança e o adolescente. Capacitação dos trabalhadores sociais envolvidos no acolhimento de crianças, adolescentes e seus familiares. Ações terciárias As ações terciárias têm a conotação de reabilitação, uma vez esgotadas as possibilidades de prevenção e restauração dos vínculos partidos com a família de origem ou extensa. É preciso construir as possibilidades para a formação de novos vínculos, tanto com a família substituta quanto com os novos espaços comunitários, e ainda ter cuidado com o risco de institucionalização permanente de crianças e adolescentes. Possibilitar a aproximação com as famílias substitutas. Atendimento psicoterápico para a criança e ao adolescente. Referência, Moreira, M.I.C. Novos rumos para o trabalho com famílias. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte. Dezembro 2008 Legenda Adriana Zitucional. O que é isso?